Música Ao longo dessa conferência, muitos vasos de honra de Deus foram usados aqui como instrumentos poderosos nas mãos do Criador de todas as coisas, para trazer para você uma parte da revelação de Deus. E essa parte vai sendo se complementada com cada um que vai ministrando. E é uma grande responsabilidade para aquele que vem trazer a palavra de Deus aqui, no caso, no dia de hoje, né? Deus está usando a minha vida como vaso. E em trazer a vontade de Deus, a qual é a porção que Deus tem para você no dia de hoje. E a responsabilidade está ali cessada em Deuteronômio 18, 22. Eu vou ler para vocês. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e o que disse não acontecer, nem se realizar, esta palavra não procede do Senhor. Com soberba falou tal profeta, não tenhais temor dele. Meus irmãos, há uma grande responsabilidade ministrar a palavra de Deus. Precisamos estar no centro da sua vontade. Precisamos buscar a consagração a cada dia, né? A cada dia temos que buscar a consagração do Senhor dos Exércitos. Nós perdemos, eu estudava numa escola particular, naquela época, e com 11 anos de idade eu acreditava em Coelho da Páscoa, Papai Noel, Cegonha, né? O máximo de violência, claro, tinha violência verbal em casa, mas não violência física. O máximo de violência física a qual eu estava exposto, era aqueles filmes antigos, Ultraman, Ultraseven. Mas eu sabia que aquele negócio era fajuta, porque eu vi o zíper da fantasia do monstro. E era uma coisa fajuta, eu sabia daquilo, né? Aí eu mudei de escola, mudamos de casa também, e viemos aqui para o bairro da Lapa. Morava numa rua aqui próximo, numa vilinha chamada, na época era Joaquim Ferreira, não sei se mudou o nome, né? Uma travessa aqui da Goicurus. E ali eu comecei a estudar no colégio, que na época tinha o nome de colégio experimental, doutor Edmundo de Carvalho. Hoje mudou o nome, está lá na rua Clélia, hoje acho que é Raul Cortes, mudou o nome ali. Eu não sei como é que está hoje, mas naquela época os próprios alunos faziam slogan a respeito da escola. Hoje talvez, certamente, deva ter melhorado, mas naquela época os alunos faziam slogan. Diziam, olha, escola experimental, entra gente e sai marginal. Porque havia muita, entra gente e sai animal, que tinha muita briga, gangas, aquelas coisas. Eu não estava acostumado com isso, eu quero ir de paraquedas numa situação dessa. Entrei na minha sala de aula, quinta série, quinta C, nunca vou esquecer disso, né? E coloquei ali, ficou marcado ali, né? Separei meus lápis, borracha, tudo, roubaram tudo, não deu nem tempo. Foi um segundo assim, né? Que um robô sumiu. Olha, nem David Copperfield faria tão rápido ali. Aí desapareceu tudo, aí se fazia desaparecer tudo. Aí roubava meu lanche também, levava meu lanche, lancheira, roubava meu lanche. Aí um dia eu imaginei, vou levar dois lanches, um para mim, um para o bandido, a gente faz um acordo. Não deu certo, roubavam os dois lanches. Emagreci um pouco, né? Aquele ano foi um ano terrível ali para mim, foi um ano assim, de muita perseguição. Houve uma ocasião, eu estou numa aula de artes, eu vejo dois rapazes brigando, trocando socos. Eu nunca tinha visto aquilo, eu tremi por dentro. Nunca tinha visto violência física tão perto. Eles pararam de brigar, olharam para mim, meu, o que você está encarando aí? Nós vamos te dar um pau, rapaz. Me falaram que eu ia me pegar na saída, o negócio é sempre na saída, né? Me pegar na saída. Gente, aprendi a saltar muralhas desde cedo, pulei o muro da escola, cabulei a última aula para não apanhar. E fiquei assustado. Outro dia veio um rapaz, um pouco mais baixo do que eu, falou para mim, eu sedento por fazer amizades, né? Você sabe quem eu sou? Não, quem você é? Me conte, quero te conhecer melhor. Ah, eu sou do FBI. Eu falei, puxa, FBI deve ser uma coisa importante. O que é FBI? Que tolice perguntar aquilo. O rapaz me responde, é a Federação dos Baixinhos Invocados. Me deu um soco na orelha grátis, poft, a orelha acendeu. Descutei um zunido. Senhor. E aquele ano foi terrível para mim, foi terrível. Aquele ano, na quinta C, o negócio foi fera, viu? Foi irado. Aí, numa ocasião, né, eu estava voltando no jogo de futebol, estádio do Morumbi, junto com meu pai. Meu pai torcia por um time, dependendo como está o time, o Espírito Santo não testifica falar qual que é. Não testifica. Mas, nesse momento, eu posso dizer qual é. Posso dizer. Infelizmente, desculpe os demais, mas não é todos que podem ser penta, né? Naquela época era melhor ainda, né? Época do Valdir Pérez, Serginho. Então, enfim, estava chegando ali, do jogo, e tinha um rapaz que desceu de uma Kombi, né? O time havia ganho, para variar, né? É gozado, algumas coisas nunca mudam, né? Então, aí, aí eu pego, desceu, todo mundo desceu da Kombi, um rapaz com a mesma camiseta que eu, o mesmo nome que eu, criou um elo, torcia para o mesmo time, tínhamos o mesmo nome, era Xará. Ele veio para mim, poxa, que legal, como é que foi o jogo, conversando. Ah, e começou a me apresentar a família dele. Eu morava ali, na rua Elia, que eu morava também. E ele falou, ah, vou apresentar a minha família para você. E a família dele, todo mundo era bandido, ele tinha orgulho daquilo. Ele falou, olha, meu pai está preso no Carandiru, olha a foto no jornal. Tinha um alba de fotos lá do pai dele no jornal. O meu irmão, o Gil Gomes, contou a história do meu irmão, é um tal de Pezão. Acho que ele era o Pezinho, não era o filhote da família, não, o caçula, né? Contou a história do Pezão e tal. E me apresentou a um grupo, uma casa de número 29. Tinha esse nome lá, uma gangue que se chamava 29. Então, eles se reuniam numa casa que tinha o número 29. Aí eu não vou dar endereço, senão vai todo mundo lá, vai incomodar as pessoas que estão morando. Então, era o número 29 e as pessoas iam lá. Então, era uma casa abandonada e sabe como é que é? Os semelhantes acabam se atraindo. E eles descobriram que tinham menores de rua, pessoas de lares estruturados, se uniram. E a união, além de fazer o açúcar, pode fazer também a força, né? E direcionaram aquela força para o mal. Começaram a fazer pequenos delitos, furtos, etc. Eu pego, me enveredo naquilo. Entro naquela e começo, drogas, pequenos furtos, começo a me marginalizar, a ficar à margem da sociedade. Nesse momento, eu estou ali com aproximadamente 16 anos de idade. Eu estou passando em frente de uma igreja. Eu escutei um louvor. Escutei um louvor. Olha, Deus teria mudado a minha vida naquele momento. Poderia ter transformado a minha história naquele instante. Se realmente eu tivesse provado amor. O amor é uma força poderosíssima. E nós somos templos do Espírito Santo e Deus é amor, né? Nós temos que externar esse amor. Passei em frente de uma igreja e escutei um louvor lindo. Entrei. Entrei para conhecer aquela igreja. Claro, tinha uma aparência que talvez naquela época as pessoas se assustassem. Cabelo comprido, lavava o cabelo com sabão de coco. Na época, estava bem cachorro com sabão de coco, né? Então, era bem sedoso, assim. João Pente sumia lá dentro. Tinha um bracelete cheio de pontas. Era roqueiro, metaleiro, né? Em vez de um cinto na cintura, era uma corrente com um cadeado grande na ponta. Quanto maior o cadeado, mais valente quem o portava. Logo, comprei o maior de todos. Andava até pincos, assim, para mostrar a valentia, né? Jaqueta, jeans ali. Toda jogava candida, água sanitária ali para desbotar. Vários broxinhos feitos em casa, com durepox. Afinal de contas, era um roqueiro pobre também, né? Então, fazia eu mesmo os broxinhos ali. Entrei na igreja. A igreja é um celeiro de amor. Lotado, aquela igreja. Lotada. Aí, abri uma clareira à minha volta. Eu fui me aproximando e as pessoas foram se afastando. Aí, o pastor diz assim, olhe para o seu irmão e diga que ele é amado. Aí, as pessoas de longe vão ser amado, viu? Sinta-se amado. Eu não me senti amado naquele lugar. Me senti... As pessoas olhavam com desdém para mim, com desprezo. Me senti muito amargurado. Saí de lá e criei um rótulo na minha mente. Crente não é digno. Crente não serve, né? E, infelizmente, por causa de alguns, é isso que o mundo faz. Por isso, é uma grande responsabilidade em mim e você de ser um testemunho vivo em qualquer lugar que você vá. Porque o mundo está olhando. Se você vive aquilo que você prega, benção. Seu testemunho fala mais do que as palavras. Mas se você não vive o que você prega, a pessoa vai olhar lá, aquele crente ali pisou na bola. Olha lá, aquela mulher crente, olha o que ela fez. Olha lá, mas olha isso, aquilo. E nivela todo mundo por baixo. Está vendo? É tudo igual. E não é tudo igual. Nós sabemos que não é. Mas o mundo, infelizmente, nivela por baixo. E aí, eu fiquei com uma ideia pré-estabelecida. Fiquei com um pré-conceito. Com um conceito antecipado a respeito dos evangélicos. Um conceito, claro, distorcido. Aí, no meio desse cenário, eu fui no Centro Cultural, em São Paulo, lá na Vergueiro. E gostava muito de ler. Hábito que eu tenho até nos dias de hoje. E comecei a ler um livro lá que falava sobre satanismo. Eu já tinha uma fixação pelo cultismo. Gostava de filme de vampiro, dráculo, lobisomem, todas aquelas coisas. Não perdi a um, né? E aí, paralelamente a isso, eu estava estudando, lendo os livros lá de esoterismo, feitiçaria e tudo mais. E me deparei com uma tal de igreja de satanás. E aquilo me chamou a atenção porque coenumerou ali os princípios que aquela igreja adotava. Que aquela church of satan abordava. Me chamou a atenção. E como eu já tinha um pré-conceito com relação à igreja, eu vi um dos princípios que dizia algo mais ou menos assim. Que o diabo era amigo da igreja, né? Olha o absurdo da coisa, né? Lembrando que o nosso adversário é extremamente inteligente. Ele enganou até mesmo os anjos, né? Imagina o que ele não faz com homens e mulheres afastados de Deus, né? Afastados de Deus. Ele estava fazendo um tremendo estrago. Diz que o diabo é o melhor amigo da igreja porque ele permitiu que o nome dele fosse usado para que a igreja fizesse o negócio. Como eu tinha uma ideia errada, pré-estabelecida, preconceituosa, satanás já tinha lançado um veneno no meu coração, aquilo ali eu acolhi. Acolhi. E satanás é especialista na arte do engano. Ele cria um palco de ilusões à nossa volta. Nossa mente, ela é muito susceptível a ilusões. Você vê que as coisas mais triviais do dia a dia, a gente se ilude. Quer ver um exemplo? Você pega o seu carro, aí o carro está sujo, né? Tudo cheio de terra e tal. Manda lavar o carro. Não parece que o carro está novo? Está macio até, né? Parece que o carro está diferente. É uma ilusão. É o mesmo carro. Às vezes as mulheres usam aquelas máscaras e pepino, um monte de creme no rosto para ficar mais bonita, né? Fica cinco horas com a máscara lá no rosto. Aí, na hora que tira, oh, fiquei de feira. Então, nós vemos alguns efeitos aí de ilusão. Mas, enfim, voltando ao tema, né? Aí, o que acontece? Eu peguei, estava, li aquilo ali, me chamou a atenção. Fui no consulado dos Estados Unidos, na época, na rua Padre João Manuel, uma travessa de Vina Paulista, hoje mudou o endereço, e busquei nas microfichas o endereço, né? Daquela tal igreja de satanás lá. Não tinha internet naquela época, então, localizei a caixa postal e comecei a me corresponder com eles. Cerca de oito meses, mais ou menos, de correspondência, responderam para mim em português. Eu me senti privilegiado. Puxa, deram atenção para mim. Ninguém dava atenção para mim. Minha família não dava. A igreja, que eu imaginava que ia receber acolhimento, não recebi. Então, imaginei, eu comecei a procurar, mesmo naquele da bandidagem lá, e olha, para o pessoal que, infelizmente, está perdido aí nas drogas, cocaína é ouro branco para eles. E, muitas vezes, eles dão a vida, se sacrificam em assalto e tudo mais para conseguir grana para comprar droga. E aí ele vai lá e divide com o outro. Divide com o outro ainda. E aquilo mexia com o meu coração. Falei, puxa, quando vinha alguém, olha, olha, Daniel, conseguiu um pouco de pó, vamos rachar. Eu falava, puxa, aqui talvez seja a minha verdadeira família, porque eles dividem um pouco o que tem. Dividem aquilo que eles têm. Era uma ilusão ali, né? Quer dizer, o diabo está usando aquilo. Divide a droga, divide a destruição com você. É isso que o diabo está fazendo. Ele divide aquilo que vai te contaminar. E, hoje em dia, está em alta essa outra porcaria das metanfetaminas. Uma droga que foi desenvolvida na Segunda Guerra, pelo japonês, para ser utilizado pelos militares. Seis vezes mais potente do que a cocaína. O ápice chega até 14 horas e deteriora o teu corpo. Em seis meses você é outra pessoa. Cai teus dentes, cai cabelo, você perde massa óssea. Você vira um trapo. E essa droga agora está começando a crescer. Ou seja, está chegando o final dos tempos, o satanás quer causar o máximo de destruição possível. Então, realmente, droga é uma droga. E quem pode te libertar é só Jesus, né? Só Jesus. Quantos testemunhos que a gente não recebe, Jesus pode transformar a sua vida da noite para o dia. Mas só Jesus pode fazer isso. Pode fazer, muitas vezes, coisas que o homem não é capaz de fazer. Ele transforma, liberta, traz vida para a sua vida. Vida em abundância. E essa vida em abundância que Jesus quer que você tenha. Quer que você saia daqui hoje certo de uma coisa. Eu vou sair daqui cheio de uma vida em abundância. Mas naquela época não tinha vida em abundância. Eu andava como um balão, a deriva. E a deriva da vida. Não tinha expectativa do próximo dia. Vivia cada dia no seu dia. Não tinha sonhos, não tinha planos. Aí eu tinha a sensação que eu ia morrer logo. A sensação que eu tinha, eu vou morrer mesmo? Então, o que eu fizer aqui é lucro. O que adianta eu fazer tanta coisa se eu vou morrer? Eu tinha aquela coisa de morte sempre pesando em cima de mim. Claro, o diabo lançando pressão. De repente, recebo a atenção daquela pseudo-organização, que aos meus olhos era uma coisa muito elitizada e tudo mais. Me aceitaram. Me aceitaram. Aí alguém fez contato comigo no Brasil e me levou a participar do que eles chamavam de escola de iniciados. E eu comecei a ter contato com pessoas, empresários, políticos, pessoas de alto poder aquisitivo, e me tratavam muito bem. E eu falei, puxa, não me trataram com preconceito. Não olharam para a minha aparência. Me tratavam com cordialidade, com afeto, me ajudavam. Satanás está usando o poder de persuasão. É aquela história do peru na gaiola. Estamos perto do ano. Você sabe que peru vai para a panela, né? Já sabe muito, peru vai para a panela. É o destino do peru. Aí imagina que você falasse com o peru, e esse peru aqui para o nosso exemplo, geneticamente modificado, você fala, peru, você vai morrer. Ele está dentro da gaiola. Aí o peru, imagina que vão morrer. Olha o tamanho da minha gaiola. O meu pai, aquele que cuida de mim, tem me dado o melhor. Olha quanta ração que eu tenho. Claro, para ele engordar bastante, né? Olha quanta ração que eu tenho. O satanista poderia dizer, olha quanto dinheiro na minha conta bancária. Olha a mansão que eu moro. Olha o meu carro importado, meu jatinho. Isso é tudo ilusão, né? Tudo ilusão. E quem está fora, quem tem o Espírito Santo, vê com muita clareza. Peru, você vai morrer. É panela de fogo e enxofre para você no final do ano, né? Mas o peru que está lá dentro, não acredita nisso. Ele está tão fagocitado pelo engano, está tão imerso nele. E o poder de engano de satanás é muito grande. O poder de persuasão, infelizmente, tem muitos aí na granja de satanás. Muitos aí que estão dentro da gaola achando que estão livres, mas não estão tão presos. Estão no cativeiro do pecado, porque servem ao pecado. Você é escravo daquilo que você serve. Se você não consegue viver sem beber, você é escravo da bebida. Se você não vive sem fumar, você é escravo do fumo. Aquilo que você não consegue se libertar, você é escravo. Jesus te dá liberdade. Só Jesus pode te dar liberdade plena, né? Porque ele morreu para que eu e você fôssemos livres, né? Por isso que Jesus morreu. Para que nós fôssemos livres através da cruz do Calvário. Aí, de repente, eu começo a frequentar aquela reunião. E o poder de relativismo de satanás, inclusive como escrevemos Filho do Fogo, nós clamamos a Deus sabedoria do alto. Não expusemos a doutrina satânica a fundo. Colocamos um verniz ali, é pontinho do iceberg. Porque é um ser muito inteligente. Enganou anjos. Imagina o que não faz com homens. O homem afastado de Deus foi subtraído de muitas coisas. Hoje usamos entre 5% a 7% do nosso cérebro, só isso. Os gênios usam 10%, chegaram a usar 10%. Então, nós perdemos a nossa inteligência, perdemos uma série de coisas ao ser subtraídos pelo afastamento. E a planta longe da luz, né? A planta longe da luz, ela resseca, apodrece, perde seu perfume, sua viscosidade. O homem afastado de Deus pelo pecado original acabou se deteriorando também. Aí, o que acontece? Fui persuadido. A doutrina satânica, ela é muito persuasiva. Satanás enganou anjos. Imagina o que está fazendo com os homens. E dos 5% a 7% que nós temos inteligente, a gente não conhece palavra, né? Não conhece Bíblia. Muitas vezes somos um alvo vulnerável pela falta do conhecimento. Perecemos porque nos falta conhecimento. Aí, o que acontece nesse cenário? Eu sou bombardeado com o relativismo. Ah, veja a luz que te ilumina, que evita que seus pés tropeçam em pedra. A luz, ela é produto de dois polos, um negativo e um positivo. Ah, Satanás é só o lado negativo. A minha mente estava sendo bombardeada com o relativismo. Inicialmente, ele se apresenta igual. Ele apenas, melhor dizendo, ele é diferente. Apenas algo diferente, mas não negativo ou positivo. Apenas diferente. Aí, chega um determinado momento que ele já se coloca como superior. Olha, Satanás é mais poderoso do que Deus. Ele se afastou de Deus para ter um reino. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Olha a sua volta. Olha quanta destruição. Olha quantos estão servindo ao diabo. É sinal que esse lado é melhor. Começou a me bombardear a mente. Eu via pessoas aparentemente dotadas de inteligência e tudo mais. Mais inteligentes do que eu e estão lá. Então, a minha mente estava sendo enganada por essa artimanha de Satanás. Aí, depois de mais ou menos um ano ali de bombardeio, de relativismo, eu passo a fazer parte das cerimônias de iniciação. Na cerimônia de iniciação, fui recrutado aos 17, aos 18 anos, fiz parte da cerimônia de iniciação no satanismo. E ali começou um período de cativeiro muito forte na minha vida. E eu louvo a Deus a cada dia, a cada manhã, eu agradeço a Deus por ter sido liberto desse inferno na terra. Escrevemos Filho do Fogo. Amém. Louvando a Deus. Escrevi Filho do Fogo debaixo de uma direção de Deus, mas não reli, não. Hoje eu só quero saber dos anjos do Senhor, né? Sabemos que é um instrumento de bênção, de evangelismo. As livrarias que compram os livros da editora, seculares, né? Então, a Saraiva, a Nobel, a Cultura, colocam ele normalmente classificado na área de esoterismo. Aí o aspirante de feiticeiro, quem classifica é a livraria, né? Não é a editora que decide isso. E aí o aspirante de feiticeiro vai lá, pega o livro descortinado, a alta magia, prensa que aprende a fazer bruxaria, né? Aí lê e se converte. Então, a gente vê a bênção que é um instrumento de Deus, né? Instrumento e a honra e glória de Deus, de Jesus Cristo. A honra e glória só é dele. Aí eu tava ali naquele período, bombardeado, foi feita a cerimônia de iniciação. Nessa cerimônia de iniciação, você recebe algo como se fosse uma oferta. A terminologia que eles usam é outra, mas é como se fosse uma oferta. Então, eles te dão um valor ali e com aquele dinheiro você vai abrir numa empresa. O logotipo, a logomarca é consagrado aos demônios, a satanás. Ou então você vai entrar numa empresa cujo dono ou presidente já é um satanista. É claro, eu acabei indo pra segunda opção e tive uma ascensão meteórica na empresa que eu trabalhava. E ali o que aconteceu? Comecei a ser iludido completamente que eu tava no lugar certo. Tava tendo a ilusão de prosperidade, mas tava me levando pro fundo do poço, né? Tava tendo a ilusão de prosperidade, a ilusão de que tinha certos poderes, né? Tinha um tal de um demônio que dizia que era o meu guardião, se apresentava como um tal de Abraxas, né? Ele dizia que era o meu guardião, meu protetor, o Abraxas ali. E ali ele dizia que ele era meu amigo, dizia que era meu protetor, mas eu nunca escutei demônio dizendo Eu te amo. Eles são incapazes de dizer isso, né? Só Jesus pode dizer isso, porque Jesus é amor, né? Deus é amor. E ali naquele cenário, eu comecei a fazer amizades, comecei a aprender coisas do lado negativo. E claro, o investimento é muito grande na destruição. É claro, preparo global, né? Para a vinda do anticristo, para isso vão usar vários subterfúrios, coisas que nós citamos nos nossos seminários. Não há tempo para desenvolver isso aqui. E aí, um principal, outro objetivo, o segundo objetivo, claro, é atacar ministérios, igrejas. Porque igreja é força de resistência, né? Então eles precisam atacar igrejas, infiltrar nas igrejas, porque igreja é força de resistência. E muitas vezes, eu me infiltrei em igrejas, né? Igrejas ali, que estavam pregando a palavra de Deus, me infiltravam em igrejas para sondar. Lembra de uma ocasião, acabei entrando com um grupo, numa igreja, no bairro de Interlagos, né? Dez satanistas, comigo, dez entraram naquela igreja e nos espalhamos. Havia 500 membros ali, nos espalhamos. Os demônios entraram junto. Poxa, o demônio entrou na igreja? Aí que entra a nossa autoridade espiritual. Demônio é legalista. É um bicho extremamente legalista. Então, se você começar uma reunião de oração, um culto, uma célula, e você tem que usar a sua autoridade em dizer, Senhor, aqui a tua palavra está sendo ministrada, demônio algum vai se manifestar aqui, faz separação de luz e trevas, que a tua luz seja abundante, aqui onde pisa a planta de nossos pés e a terra santa. Que esse local seja como o farol do reino do Espírito, o diabo não pode nem olhar para cá. Ponto final. Se você não ora, nesse sentido, o demônio ganha legalidade. Ele suporta o louvor, suporta a oração. Satanás chegou diante de Deus, diante de Deus, para pedir permissão para tocar em Jó. Não chegou a 5 quilômetros atrás de uma rocha, frente a frente, né? Diante de Deus pedir permissão para tocar em Jó. Chegou diante de Jesus, Jesus estava consagrando em adoração, em oração no deserto, em jejum e consagração. Satanás chega diante dele, tenta a ele, fala com ele. Ele só vai embora quando você manda embora. Você tem que exercer sua autoridade em Cristo. Estou te mandando embora, em nome de Jesus. Se você não diz isso, ele vai entrar. Ele vai invadir. É como alguém que está tomando conta da entrada de uma base militar. Ele tem autoridade de dizer, alto lá, que você não entra. Mas se ele não usar a autoridade, não fala nada, a pessoa entra, invade. Ele tem a arma, tem a autoridade e tem o poder. Se ele não usar, a pessoa vai invadir. Então, na mesma coisa, no âmbito espiritual. Nós temos o poder de oferecer resistência a Satanás, né? Sendo sujeito a Deus, você fez a sua oração, acabou. Todo feitiço, encantamento vai cair por terra. Se você não ora, não ora nesse sentido de exercer a sua autoridade, você dá uma legalidade para ele. Deus, abençoa o culto, fala conosco. Legal, o demônio está lá, ninguém falou comigo. Ninguém deu a ordem para ir embora. Então, nós temos que determinar essa ordem. Aí o bicho vai embora. Aí ele não vai tocar a sua vida. Entramos ali naquela igreja, espalhamos. O pastor recebeu discernimento do Espírito Santo. E falou, entraram satanistas aqui. E hoje, essas vidas serão libertas. Fechem as portas, vamos ungir todo mundo. Ninguém sai aqui sem receber um som do Senhor. E olha o que aconteceu. Louvado seja Deus. Preste atenção. O discernimento daquele homem veio do altar de Deus. Deus falou com ele. Olhei eu para os meus companheiros ali. E o pastor, preocupado, vamos fritar no azeite. Fechem as portas. Ninguém sai sem receber um som de Deus. Aí o demônio falou para mim. Não se preocupa, Daniel. O pastor não vai conseguir ungir todo mundo. Tem muita gente aqui. Ele vai precisar de ajuda. Pega aquela fila lá. É do tesoureiro da igreja. Está roubando a igreja. Não tem autoridade nenhuma. Pegamos aquela fila. E aquela fila foi só óleo. Tirou com o papel. Não fez efeito nenhum. É necessário autoridade espiritual para ministrar as coisas do Senhor. Sem coração ligado a Deus, são meros rituais. É melhor obedecer do que sacrificar. Não funciona. Não funciona. Pegamos aquela fila e não teve problema algum. Satanás conhece o seu pecado. Então, não adianta você dizer, está amarrado. Mas você não tem poder para amarrar. Você não conquistou autoridade. Você não tem o distintivo ali de polícia dizer, está amarrado. Nem sempre quando você diz que está amarrado, você amarra. Lembra dos exorcistos aos judeus ambulantes? Eu desconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. O que o demônio responde? Sei quem é Jesus. Bem sei quem é Paulo. Mas você quem é? Surra nele, né? Tomaram um pau ali. Por quê? Palavras apenas não funcionam na batalha espiritual. Seu coração tem que estar ligado a Deus. Senão não funciona. Não é passe de mágica, né? Mas é a unção. E a unção vem de obediência. E você tem que guardar a frase. Para que a unção de Deus se manifeste em você, você tem que estar obediente a Deus. Porque tem aqueles que uns são obedientes, outros não. Quem não é obediente não tem unção. Aí você não esquece mais. Tem que estar no centro para receber a unção de Deus, a autoridade de Deus. A autoridade vem do alto, mas tem que estar no centro. Senão não alcança. Aí eu comecei a ter aquela ilusão de, puxa, olha só, o diabo é mais poderoso. Então onde tem pecado, o diabo vai acabar prevalecendo. E infiltrava em células de igreja. E os demônios sinalizavam aquela vida ali. Aquela vida lança o feitiço que pega, porque tem pecado. Aquela feitiço precisa de um ponto de contato, maldição sem causa do encontro a pouso. Entrava numa reunião de oração, ganhava simpatia rápido das pessoas, tinha mais poder aquisitivo. Pagava pizza para os jovens, isso ou aquilo, espalhava boatos. Ganhava confiança e dizia, combinado, dois ou três satanistas juntos. Olha, vou dizer uma coisa. Falava para os jovens ali numa reunião de oração. Olha, sabe que hoje eu estava voltando para casa. Você acredita que eu vi o pastor da nossa igreja saindo de um motel com uma jovem e o outro do lado? Aí eu também vi. Pronto. Bastou um boato para espalhar como raço de pólvora. Se eu falar aqui, o pastor fulano é uma bênção, o homem de Deus. Acabou. Segredo. Ninguém passa para diante. Mas se falar qualquer coisa pejorativa, misericórdia, come como raço de pólvora. Você tem que guardar o versículo que está na Bíblia. A gente quer ser feliz, quer desfrutar da vida, quer gozar da abundância do Senhor. 1 Pedro 3.10 Quer desfrutar da vida e ter dias felizes? Refreie sua língua do mal e seus lábios, não fale engano. Então você quer ser feliz? Não espalha fofoca, não espalha contenda. E Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. Contenda significa divergências, né? E abominar é repelir com horror. Deus detesta isso. Detesta. Porque seus lábios podem ser usados para promover a unidade, a paz, a integridade do corpo de Cristo. Devemos respeitar as nossas diferenças doutrinárias. Porque o que nos une é o amor. É o amor que nos une. E o inimigo quer enfraquecer, dividir o exército de Deus. Porque casa dividida não prevalece. Ele sabe disso. E aí o que ele fazia? Espalhava boatos muito rápido. E olha, os muçulmanos são muito criteriosos nisso. São agidos pelo Corão, lá o Alcorão. Então, se o muçulmano falar mal de outro e não tiver quatro testemunhas idôneas para provar o que ele falou, oitenta chubatadas. Oitenta. Imagina isso no meio evangélico. Eu tenho irmão com um gergão nas costas. Alguns porção dobrada, quem sabe? Imagina uma coisa dessa. Aí eu lançava um feitiço ali, numa reunião. Aqui ele pega. O demônio pode causar doenças. Pode. Nós temos infarto material bíblico para isso. Mas nem toda doença vem do diabo. Tem doenças de causas naturais também. Aquela história, né? Se for toda doença do diabo, então se tomou doril, está com dor? Tomou doril, o diabo fugiu. Nada disso, né? Então significa que você teve uma cefaleia causa natural, vai regredir o medicamento, né? Então, pode causar. Podia causar uma dor de cabeça ou um câncer. Aquela pessoa ficava doente. O satanista está ali, camuflado, disfarçado, falso profeta. Vai fazer o quê? Sinais e prodígios para enganar. Vai lá e olha, eu vou orar hoje que Deus vai te curar. Ofengindo, né? Falso profeta. É o lobo em pele de ovelha. Fazendo sinais para enganar aquele grupo. Diante do grupo. E tem que ser debaixo de um efeito pirotécnico. Não pode ser no cantinho, não. Vem aqui no cantinho, eu vou orar para você. Não, o efeito técnico. E aí chega ali, olha, e ora. Em línguas, em língua coisa nenhuma. Satanista não ora em línguas, não tem o Espírito Santo. Mas eles adotaram o aramaico. O aramaico era a língua falada na época de Jesus. O aramaico é lançado na alta magia para lançar feitiços, conjuros, maldições, etc. Ele dá ordem para o demônio. Tirar a seta que ele mesmo lançou. A pessoa é curada. A pessoa é curada. Aí todo mundo, oh. Aí lança palavras proféticas. O diabo sabe o que aconteceu no dia anterior. Ele está vendo. Ele tem os espias dele. Chega ali, pega uma jovem mais fragilizada. Olha, ontem não teve uma briga na sua casa? A tua mãe não disse isso para você? O seu pai, o seu marido, o seu irmão? Olha, não aconteceu isso? Oh, Deus revelou para aquele homem de Deus. Ele usou até as mesmas palavras. O diabo preparando o terreno para lançar a semente de divisão. Ganhou a confiança do grupo. Vai lá e espalha. Fofoca de novo. Fofoca no coletivo. Promove divisão. Aí ele chega ali e diz, olha, vou contar uma coisa para vocês. Não contem para ninguém. Vamos apenas orar. O nosso líder, o pastor da nossa igreja, ele é satanista. Deus revelou para mim. O pastor da nossa igreja está desenhando dinheiros para fins próprios, pessoais. O pastor da nossa igreja fazendo isso ou aquilo. Lança ali. Apenas orem. É uma questão de dias. De dias. Ah, sabe o que o profeta falou falso, né? O satanista disfarçado. Sabe o que o profeta falou? Falou isso, isso, isso. Mas não conta para ninguém. Espalha como rastro de pólvora. Como é rápido, né? Como a gente multiplica isso rapidamente. Como esse tipo de coisa. A gente deve vigiar muito a língua. Porque por causa da nossa língua, a gente colhe maldição. Quer desfrutar da vida, ter dias felizes. Refreio sua língua do mal. A gente não está tendo dias felizes, não temos desfrutado da vida, porque nossa boca está falando bobagem. Vamos usar nossos lábios para enaltecer a Deus e trazer honra e glória ao reino de Deus, né? Isso é fundamental. Aí causava divisão. E a divisão é promovida por fofoca. Então jamais se permita ser usado pelo diabo nisso, em fofoca, em contenda. O diabo vai promover na terra em menor escala aquilo que ele fez nos céus. Rebelião. Normalmente, quando uma igreja divide, não é regra, mas a maioria. Quando o ministério divide, ele dividiu em rebelião ao líder. Jamais se rebele contra o seu líder. Honre o seu pastor. Ore pelo seu pastor. Abençoe o seu pastor. Não jamais se rebele. Honre a Deus. Se sua liderança está fazendo alguma coisa errada, presta contas a Deus. Davi teve chance de matar Saúl. Mais de uma vez. Chega uma ocasião, Saúl vem com um pequeno exército, 3 mil homens, para capturar Davi e seus homens. E a Bíblia diz textualmente, Saúl entrou numa caverna para aliviar o ventre. Você sabe o que é isso? Aliviar o ventre? É isso mesmo. Número 2 na caverna lá, né? Com tanta caverna para ir, imagina só. Ele foi bem na caverna que estava Davi e seus homens lá no fundão. Vem uma brisa, Davi sente algo, vai ver o que acontece. Encontra o grande rei ali, Saúl. Acocorado, lendo o seu jornal, vendo as manchetes do dia. Saúl persegue Davi. Teve a chance de passar a espada nele, facinho. Não fez. O que ele diz aos seus homens? Que Deus me livre de eu fazer tal coisa. Que eu venha tocar nele, porque ele é ungido do Senhor. Não toque. A justiça vem de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justo juiz. Então, jamais se rebele. Porque se você se rebelar, você está fazendo o que o diabo quer. Porque é isso que o diabo quer no nosso meio. Que é rebelião, que é divisão, que é enfraquecimento. E aí, comecei naquela escola de iniciados. Fui bombardeado com aquela doutrina relativista. Me descortinaram ali estratégias, planos, metas, preparo do mundo para a vinda do anticristo. Ataque nas igrejas, ministérios fechando, líderes caindo. Eu achava que o diabo tinha muito poder. Eu estava completamente iludido com aquilo. Estava completamente, 100% enganado. Comecei a namorar com uma jovem. Uma jovem evangélica. Que coisa, né? Uma jovem evangélica. Eu costumo falar, ah, tem católico num praticante. Às vezes tem evangélico num praticante também, né? Nós temos que vigiar aí. E veja bem que a minha visão era a visão de um satanista. Eu olhava ali e observava muito. Eu já tinha um pré-conceito a respeito do evangélico. Então, eu observava muitas atitudes. Se vivia o que pregasse, era uma coisa. Se fala uma coisa e prega a outra, é outra coisa. Mantenha a distância. E aí eu comecei a observar. E a minha visão, como satanista, né? Era que eles não estavam vivendo o que pregavam. Não estavam vivendo o que pregavam. E aí o que acontece? Aí uma grande responsabilidade em você e em mim, de viver o que prega. Eles eram, naquele momento, o único referencial que eu tinha de uma família evangélica. Talvez você seja o único referencial evangélico no seu bairro, na escola, no seu trabalho. O mundo está de olho em você. Há uma grande responsabilidade aí na sua vida. Comecei a namorar com ela. Ia numa igreja com eles. Frequentava igreja com eles. Eles iam na igreja. Ia numa igreja que estava no bairro Nobre, em São Paulo. Na época estava em construção. As reuniões eram feitas onde, no futuro, seria o estacionamento da igreja. Mas já cabiam muitas pessoas ali. Eu acho que cabiam umas mil pessoas. E ela ficava no alto de uma colina. Ia com fusca. Interessante como fusquinha. É um trator o carrinho, né? Olha, tanta gente naquele fusca. O pai, a mãe, a tia, a avó. Todo mundo dentro do fusquinha. Os anjos empurravam. O fusquinha chegava lá no alto. Eu assisti o culto. Assistiu o culto ali. Interessante que o líder de louvor, ele não era satanista. Mas ele tinha um pecado. Ele era homossexual. E veja bem. O pecado confessado é pecado perdoado. Mas era um pecado. A luz da palavra de Deus é pecado. Não vou entrar em méritos sociais aí. Mas a Bíblia diz que é pecado. Então o que acontece? Ele pega. Ele coloca. Ele tinha um pecado não confessado. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa. Provérbios 28, 13. Alcança misericórdia. Então ele não confessou e não deixou o pecado. E estava ali no louvor. Ninguém sabia. Mas Deus sabia. Os demônios também. Tanto é que os demônios estavam lá adiando ele. O gesto que o demônio fazia, ele também fazia. E aquele louvor não passava do teto. Por isso é uma grande responsabilidade para quem ministra louvor e adoração. É uma guerra. Porque o diabo vai tentar pegar no orgulho. Quantas vezes ministrando seminários por esse Brasil? A gente vai ministrar um seminário. Uma ocasião eu vejo o grupo louvor desmontando as coisas. Irmãos, porque vocês estão desmontando. Vamos terminar esse congresso numa celebração para Jesus? Uma festa santa? Não. A gente tem mais quatro shows agendados. Então o show pode ir embora. Deus não quer show. Deus quer adoração. A adoração tem que vir para Deus. A adoração do Senhor. Uma outra ocasião. Repare uma coisa. Não é uma regra. Claro que não. Mas isso está acontecendo com uma certa frequência. E eu tenho a direção de Deus de sinalizar isso. Você vai num congresso. Não importa qual seja a temática do congresso. De batalha, de intercessão, de louvor. Não importa a temática do congresso. Repare uma coisa. Não é uma regra, graças a Deus. Mas está começando a acontecer com uma certa frequência. Eu tenho a obrigação diante de Deus de sinalizar. Você vê o grupo louvor. Está ministrando. Isso é na abertura do congresso. Durante a palavra. A palavra está sendo dita. E o Espírito Santo está falando. Deus está ministrando. Cadê o louvor? Está comendo cachorro quente, pipoca, está lá fora. Saiu. Aí depois do intervalo, olha o louvor. Tem que achar o pessoal. Aí volta para o púlpito. Ah, santo, santo, santo. E aí está fazendo o quê? Não é louvor. Está transformando o púlpito em palco. Está fazendo do louvor para chamar a atenção. Para si mesmo e não para dar honra e glória a Deus. Deus não pode operar em ambiente sujo, queridos. Não pode. Muitas vezes você vai acabar indo em lugares e você não vai receber a plenitude do que Deus tem para você por causa de pecado. Pecado que muitas vezes está nos bastidores que você não vê. Aí existe uma grande responsabilidade para quem organiza um congresso, qualquer que seja a temática. Tem que ter integridade na organização, na intercessão, no aspecto financeiro, no louvor. Nos pequenas coisas nós temos que oferecer uma excelência para Deus. Quero lembrar por causa do pecado de um único homem, Acã. Ele estava na linha de frente. Um único homem. O que o diabo fez? Matou 36 homens. Roubou a bênção da vitória. Destruiu a esperança do povo que ficou como água. Satanás teve a autoridade de matar, roubar e destruir por causa de um homem. Mas ele estava na linha de frente. Ele estava numa linha importante ali. Então há uma grande responsabilidade. Quando eu vejo uma coisa dessa, eu prefiro levar um CD ali, colocar um louvor no CD do que permitir que venha fazer espetáculo ali para pessoas. Nós temos que oferecer adoração para Deus. Sim, todas as coisas. Então eu via aquele louvor, não passava do teto. Não era um louvor com... Não tinha aquela autoridade. Emocionava, né? Num momento ali. Usava algumas palavras humanas que motivavam. Claro, neurolinguística funciona. Mas é muito diferente da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo permanece. Não é uma coisa temporal, passageira para o momento. Quando é Deus que fala, aquilo permanece no teu coração. Não vai embora. Não se dissipa. Porque Deus que falou. Deus que falou é diferente quando vem de Deus. Quando vem do trono de Deus. E quando vem da sabedoria mera humana, né? Aí eu gostava daquilo. Me divertia. Num belo dia, eu estou indo na igreja, no culto. E vejo um pastor subindo no púlpito, né? Aquele homem me incomodou um pouco. Senti um pouco de raiva dele. Um pouco de ira dele. Fiquei incomodado com aquela presença. Nunca tinha visto. Mas já estava quase saindo, né? Estava terminando ali. Ele subiu só para dar alguns avisos. Não gostei dele. Era um homem cheio do Espírito Santo. Eu não sabia quem era. E quem estava sentindo ódio, na verdade, era o demônio que estava ali alojado em mim, né? Aí uma outra ocasião. Estou indo na igreja de novo. Eu gostava de lá. Gostava para ver aquele levita. Era satanista. Lembra do contexto, né? Eu ia no sentido de zombar mesmo, né? Era satanista. Estava com a mente focada para o diabo. Estava sendo o escravo do pecado, escravo do demônio. Aí uma ocasião, o carrinho está subindo. E eu vejo um ônibus estacionado. Aí eu escutei uns acordes. Louvor. Louvor verdadeiro. Santo. Ungido. Olha, o Espírito de Deus habita no louvor. Gente, aquilo no meu coração começou a queimar. Nós não temos ideia do poder que tem o louvor, na palavra de Deus. Eu comecei a sentir um ódio, um ódio que transcende o meu entendimento. É algo que vem do inferno. Ser humano nenhum é capaz de abrigar tanto ódio no coração. Senti um ódio muito grande crescendo. Comecei... O meu corpo começou a se contorcer. A minha mente humana dizia, Daniel, para com isso. Eu sou executivo de uma multinacional. Na época eu praticava artes marciais. Eu me achava que era o Daniel Lee. Depois Deus trouxe uma palavra rema para mim, né? Foi rema específica. De largar ali, foi direção de Deus para a minha vida. Hoje eu não mexo mais com isso, não pratico mais isso. Mas naquela época eu praticava. Eu estava no ápice da minha forma física ali. Então, de repente eu comecei a pensar, Daniel, para com isso. Você está se contorcendo, você está entrando, né? Na igreja tinha chovido muito à noite. Pela manhã estava um sol bonito. E tinha muita lama ali. E eu comecei a entrar no pátio da igreja, me contorcendo tudo ali, né? Com uma maneira estranha de entrar. Falei, você está chamando atenção. Mas não conseguia controlar. Eu estava à ordem, mas o corpo não merecia. Aí começaram a fazer uma rodinha na minha volta. Veio um, dois, três, quatro, cinco. Fizeram uma roda na minha volta. Meus irmãos, aprendi algo naquela manhã que nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Quando o crente faz a rodinha, a coisa pega. O negócio é... Roda do fogo ali, né? Era um sétimo, aparecia setenta. Alguém pôs as mãos sobre a minha cabeça. Vejo uma mão crescendo e Daniel vai para onde? Na chão. Lá vai para o chão. Teplaf, no chão. Lama. Vou amarrar as pessoas subirem em cima de mim. Parecia futebol americano. Depois que... Vocês repitam, foi para vocês. Aí depois disso, depois que Filho do Fogo foi lançado, pessoas que estavam lá naquela igreja, escreveram para mim, ah, Daniel, sei quem é você. Eu estava lá também. Eu vi lá, você caindo na chão, na lama, eu vi e tal. E todos me contaram a mesma história. Então, posso tomar como verdadeira. Disseram que oito pessoas foram necessárias para me segurar. Oito pessoas estavam me segurando ali porque a entidade que estava canalizando o meu corpo tinha muita força. É uma característica do verdadeiro, a possessão demoníaca também. A gente vê o demoniado gadareno, nem um grilhão, nem uma corrente poderia subjulgar. Então, tem uma força realmente sobrenatural. Oito pessoas estavam me segurando. E uma das pessoas era o que mais tentava expulsar o demônio. Demônio, vai embora dele, eu te exorto. E agora vai embora. E falando um monte de coisa, e deita, pula, rola, dando várias ordens ali para o demônio. E aí as pessoas me escreveram que o demônio falou através da minha vida, e usou um timbre de cordas vocais que minhas cordas não poderiam reproduzir, e disse como se fosse uma voz de um leão. Disse para aquele homem, o leão de Satanás é como o leão. Não é um leão, né? Mas ele se assemelha ao leão e não é um leão sem dentes. Leão é um símbolo de poder. Lembrando disso, nosso adversário tem poderes limitados, evidentemente, mas não é um leão sem dentes. Aí o que acontece? Por isso que a Bíblia diz, orai vigiar sem cessar. Diz que a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra principados e potestades. Então existe uma luta, existe um confronto. Temos que estar preparados para essa luta, para combater o bom combate, e aí sim, ser verdadeiramente mais que vencedores. Aí o que acontece? Aquele homem que está falando, o demônio diz para ele, você não tem autoridade contra mim, homem. Você está adulterando a tua esposa, em nome de duas mulheres. Gente ficou feia. Para enfrentar o bicho, vestes brancas. O diabo é jogar teu pecado na tua cara. Para enfrentar principados, potestades, você tem que estar com a sua vida limpa. O sacerdote, para entrar na presença de Deus, no santo dos santos, para entrar ali no tabernáculo, tinha que estar limpo. Não podia ter sujeira. Você, para entrar na presença de Deus, e ser usado por Deus como instrumento de bênção, tem que estar limpo. Deus é santo, Deus é puro, né? Deus é limpo. O médico que vai fazer uma cirurgia, ele não pode usar um bisturi sujo, não é verdade? Tem que ser um instrumento limpo. Para você ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus, tem que estar limpo, tem que estar santificado. Senão não funciona. Repare uma coisa, porque é um parênteses. O que Josué faz antes de entrar na terra de Jericó? Qual é a estratégia de Deus? Ir lá, sapatear, jogar óleo, fazer guerra, declarar? Não. Josué 3, 5. Santificai-vos. Pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A guerra começa no coração, santificação. Aqui é o maior campo de batalha. Começa dentro. Depois, Josué 5, 3. Ele pega, agora ele vai circuncidar, né? Toda aquela geração, né? Toda geração pegou faca de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Jebeal, Teralote. Ele vai circuncidar aquela geração, por quê? Para alinhar com os preceitos da palavra de Deus. Mortificou a carne, faz parte da santificação. Mortificar a sua carne. Dizer não para aquilo que a sua carne quer, e sim para a vontade de Deus. Depois ele prova do sobrenatural de Deus. Maravilha, né? Aí ele prova, aí sim ele começa a provar o sobrenatural de Deus. E aí ainda dá a ordem para fechar a boca. Aquela coisa de 1 Pedro 3, 10, né? Não falem nada, não gritem. Com a boca a gente perde a bênção. E aí conquistaram a terra. Esse é o procedimento para a conquista de qualquer ela que seja. Mas o principal das conquistas começa pelo seu coração, pela santificação. Tem que vir de dentro para fora. Nem pense em ter que conquistar qualquer coisa lá fora se aqui dentro não está conquistado. Não está 100% Jesus. Tem que ser 100% Jesus aqui dentro. Aí você vai ter autoridade lá fora. Primeiro lugar, busca o reino de Deus. O resto é consequência, né? Aí o que acontece? Estou naquele cenário, caído no chão, o demônio fala para o homem e o homem vai embora. Recobra a consciência. Vejo várias pessoas em cima de mim, parecia futebol americano, alguém urra no meu ouvido. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Achei uma maneira meio indelicada de perguntar o meu nome, né? Caído no chão, fazendo peso ali. Mas eu respondi com a educação, Daniel. Pessoa preocupada, Daniel, Ih, está manifestando o demônio. Procura na Bíblia e vê se tem algum demônio com esse nome. Falta de conhecimento, né? Se ele conhecesse a Bíblia, eu sabia que ele não tem. Aí ele pega, afrouxam. Quando afrouxam o peso, as pessoas se levantam. Eu me levanto também. Quando eu me levantei, escutei um som. Plopte. Esse som foi o som ao descolar a minha orelha da lama. Tinha muita lama no chão, minha cabeça prensada. Ao plopte. Vejo a minha orelha lá no chão, desenhada na lama. Gente, me senti extremamente humilhado. Aquela família que estava ali me acompanhando, parecia um Simpsons. Estava com os olhos esbugalhados, assim, assustados com aquela situação. E eu não sabia o que fazer. Eu estava ali, caído. Eu só queria ir embora. Só queria ir embora. E escutava ali a pessoa afinando a guitarra e ia ter mais louvoro. Falei, vou cair de novo. Vou cair de novo. Aí uma pessoa disse pra mim, olha, Daniel, você tem que aceitar Jesus, rapaz. Deus trouxe você aqui com propósito. Falei, se eu aceitar Jesus, eu posso ir embora? Pode. Porque aí Deus já cumpriu o propósito na sua vida. Ah, então tá bom. Diz aí o que eu tenho que fazer. Preciso ir embora. Preciso ir embora. Está afinando a guitarra. Vou cair de novo. Olha, repete comigo essa oração. Aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Repeti. Foi fácil, macio, sem problema nenhum. Sabe por quê? Ele não foi específico na oração. Não siga oração modelo. Quando Deus fizer você levar a orar por alguém, abra a boca e o Espírito Santo vai encher. Não sei, a oração pra conversão é 43, isso, aquilo. Você engessa o Espírito Santo e mobiliza o Espírito Santo. Deus pode usar multiformes e agir, né? Multiformes e até cuspir na lama e jogar no olho ali. Deus pode fazer multiformes, né? É claro que a gente deve ponderar isso. Eu escutei uma história aí que tem o ministério agora, sagrado a saliva, que passa um som no guspe, né? Uma coisa diferente aí. Receba, pá, a pessoa cai no poder ainda. Então, isso aí eu não vi base bíblica ainda, mas, enfim, vamos entrar no mérito, né? Mas tem algumas coisas diferentes. Alguns fogos estranhos aparecendo às vezes por aí. Aí que, voltando então, o prumo. Eles pegam, caem ali, a pessoa me chama e fala, você tem que aceitar Jesus. Repita a oração. Repita aquela oração modelo. Eu mesmo conhecia o Jesus. Quando eu morava aqui no Parque da Pompeia, ele tinha uma banca de jornal. Não, era o jornaleiro, né? Chamava Jesus. Até os garotos faziam trocadinhos. Vamos perguntar pra Jesus se hoje vai chover. Ele olha no jornal a previsão do tempo e dizia, né? Então, aquilo ali, ele não foi específico. Se ele disser, se aceita Jesus, o Cristo, o verbo que se fez carne, aquele que foi crucificado, que ressuscitou o terceiro dia, príncipe da paz, senhor dos senhores, da destra do pai, pra ser o senhor absoluto da tua vida, meus irmãos, eu ia tremelicar, que aí ela achou de novo. Mas ia levantar liberto. Algo novo aconteceria na minha vida, né? Ia levantar liberto. Não foi assim. E aí o que aconteceu? Ele me despediu. Tá bom, então agora pode ir embora. Claro, a macarronada naquele domingo aconteceu mais cedo. Eu tô dentro do Fusquinha. Todo mundo dentro do Fusca, aquele silêncio sepulcral. Agora imagina, ninguém sabia o que falar. Eu tava todo cheio de lama, todo sujo ali, né? Lama no ouvido, todo pingando ainda, melecado. E quando você não sabe o que falar, sobre o que a gente fala? A gente testa comentários sobre o tempo, né? Aí eu disse, lindo dia. Não, pensei, lindo dia, pra quem achou o lama e tudo mais. Não achei muito lindo. Cheguei na casa deles, ligaram o louvor. Aí alguém diz, louvor não, meu, você tá louco? O cara tá aí, louvor não. Desliga o negócio. Falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento da palavra de Deus. Primeiro, quando você conhece a Deus, você sabe que é maior aquele que está no seu coração do que aquele que está no mundo, né? Mas isso é fruto de conhecimento. A geração de Moisés viu o sobrenatural de Deus, viu o maná, a coluna de fogo, as pragas do Egito, o mar abrindo. Na hora que Deus pediu fé pra eles, faltou fé. Foram aquele crente bully, morreram no deserto, ali, crente de pouca fé. Em vez de conquistar a bênção, né? Olha só que Satanás inverteu a polaridade. Eles acreditaram que eles eram pequenininhos como o gafanhoto. Não, inimigo é gigante, nós somos gafanhoto. Inverteu a polaridade. É maior inimigo do que eles. Satanás tem um poder de persuasão muito grande, né? E eles estavam ali por falta de conhecimento, acabaram então entendendo que o demônio talvez fosse muito mais poderoso. mas não é. Poderoso é Jesus, né? Poderoso é nosso Deus. Jamais a criatura vai ser mais poderosa que o Criador. É um absurdo isso. Aí aquela família, cada vez que eu chegava lá e tinha um louvor, eles desligavam o louvor e ligavam o quê? Uma novela. Você quer ver uma novelinha? Você escolhe o tema, ia manjar a vampa, você escolhe o tema aí que você quiser, né? Não era a época dessas novelas, mas quem tiver ouvido, que ouça. não se deixa ser enrolado pelos novelos por aí, né? Você vê sempre o herói da novela é a pessoa com os valores mais invertidos, né? Veja só o estereótipo que eles colocam pra nós como herói, como referencial. A gente vê isso muito à nossa volta aí. Aí, voltando, eu fiquei pensando com aquele negócio na minha cabeça. Puxa vida, caí. Eu não devia ter caído. O demônio não é poderoso, não está por cima da carne seca, não é o rei da cocada preta. Eu preciso ser mais forte, os demônios tem que me ajudar. Fui lá, falei com pessoas ligadas à irmandade, sacerdotes, somos sacerdotes e falei com eles. Escuta, aconteceu um negócio lá, é imprevisível. Cair, como é que pode? Fui ensinado que o demônio tem poder, que nada pode sobrepujar esse poder e tudo mais. Eles disseram pra mim, olha, Daniel, por enquanto não vá na igreja não, espere um pouco, né? Você vai ser treinado pra outras coisas, tal, mais pra frente. Você vai ajudar na prepara do Brasil pra introdução do anticristo, mas talvez você vai entrar por outros meandos da política. Não se envolva nisso não, né? Isso é fórum meu, é direção rema pra mim, eu não me envolvo com política. Isso é direção específica de Deus pra mim. Oro pelos nossos políticos, oro por irmãos que tenham se chamado, mas eu, particularmente, jamais vou me envolver com isso. Não apoio, não me envolvo com isso. É direção rema de Deus pra mim. É específico de Deus pra mim. Mas em terceiro, acho que o crente tem que ser benço em qualquer lugar que ele vá. Ele vai ser tocha de fogo, vai ser luz onde há trevas. É benção também. Mas isso é um específico de Deus na minha vida. Aí o que acontece? Ele fala, você vai entrar na política, e tal, então vai ser preparado pra outra coisa. Por enquanto não vai na igreja. Aí achei uma coisa estranha. De um lado, uma hora estão me dizendo que o diabo pode todas as coisas. Do outro lado estão dizendo que não. Tem coisa que pode e coisa que não pode. Não, não é possível. Eu vou. Eu vou me concentrar e não vou cair. Imagina só, né? Aí reunia, tava aquela família reunida, vendo uma novela, sábado à noite, domingo era o horário do culto pela manhã. Eu falei pra eles assim, escuta, irmãos, vocês vão ao culto amanhã? Eles se entrolharam assim, depende, você vai. Aí eu falei, sim, sinto de ir, estou sentindo de ir. Não, nós não vamos. Gente, precisa de cura interior depois daquela. Aí cheguei cedinho, na casa deles, no dia seguinte, tinha um bilhetinho lá, fomos ao culto. Ah, me enganaram, quase que eu escrevo no bilhete, mentira, coisa do diabo, viu? Tava me enganando ali. E eu tentei várias vezes, por várias vezes, eles me deram uma burlada ali. Aí uma ocasião, cheguei bem cedo, na porta da casa deles, com a minha bíblia, a minha bíblia, sataníssima, fazia parte do disfarce. Irmãos, que coisa terrível. Às vezes eu vejo irmãos meus na fé que disfarçam bíblia de agenda, já viram essa? Crente é gente secreta, ele tá no trabalho, tá na escola, tá na vizinhança, ninguém sabe que ele é crente, ninguém sabe, é uma missão secreta, só ele e Jesus sabem. Você tem sal dentro do saleiro, não sai pra nada, nós temos que temperar o mundo com o amor de Cristo, né? Onde você for, tem que falar que você é de Deus, você é de Jesus, pregar as boas novas, levar as boas sementes, né? Qualquer lugar que você vá, ensinamento de Deus pra tua vida, querido, pra tua vida. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Aí o que acontece? Eles pegaram, bom, chegou até um dia, cheguei bem cedo, falei, bom, não tenho o que me escapar, você tá aqui, logo nós vamos ter então que levar você. Fui do Fusquinha, todo mundo meio preocupado, quando cheguei lá, tá aquele levita, tranquilo, olharam pra mim, ó, o cara não estribuchou, logo se converteu. Eu vejo de novo aquele pastor ali, de novo ele subiu no púlpito pra dar um aviso. e mais uma vez eu senti aquela ira, né, mas já tava indo embora. Eu quis lançar um feitiço, aquele dia também não deu. Aí na semana seguinte me levaram ao culto de novo. Quando tá subindo a ladeira, eu olho assim, engraçado, meus olhos me enganam ou aquele ônibus está aqui de novo. Outra vez aquele conjunto da bênção. Outra vez aquele conjunto de louvor que está louvando a Deus, né, na época, se não me falem a memória, era o conjunto do Milade, do Nelson, que hoje tá lá em Boca Raton, já sabe que fez parte do processo de libertação da minha vida. E ali, eu lembro ainda dos acordes, né, cantava é meu, somente meu, todo o trabalho e o teu trabalho é somente descansar em mim. Naquele momento, aquelas palavras me faziam sentir um ódio tremendo. Hoje essas palavras me fazem chorar. Porque eu vejo como é precioso, né, ser chamado amigo de Deus. Descansar nos braços do Senhor. Isso é fruto de confiança, né, você se jogar nos braços do Senhor e saber que Ele vai sempre te sustentar, te proteger, te guardar. Ali eu peguei, fui, ali, veja que louvor, claro, caí no chão de novo, macarronada mais cedo. A moça, então, que namorava comigo, preocupada, marcou um encontro comigo, justo com aquele pastor que eu tinha sentido muito ódio, né, justo com aquele, que os demônios estavam com ódio. E eu falei, que ótimo, marcou um encontro com a pessoa certa, vou lançar um feitiço nele, ele morre, acabou o problema. Passei a noite inteira fazendo feitiço. Gente, que bênção que é ser filho de Deus. Você tem acesso à sala do trono em qualquer lugar que você esteja, na rua, no trem, no ônibus, no metrô, linha direta com a sala do trono. Agora, com o capeta o negócio é complicado, tem que ter o pentagrama, tem que estar apontado para a direção, tem que ter o guento, o caldeirão, a varinha, aquele monte de parafernália lá, para o capeta ver. Ainda vem, ainda cheira mal o negócio, né? Aí, aí tudo é fedido. Então, peguei e lancei os feitiços e tinha certeza, né, que ia matar um homem. Aí, fui no escritório da igreja, a igreja tem um escritório, uma parte administrativa, fiquei esperando ali uma hora, duas horas, três horas, o pastor não foi. Pensei, louco, morreu. No dia seguinte, eu estou na empresa que eu trabalhava, tocou o telefone, era a secretária da igreja. Paz o senhor, diga. Olha, o pastor não foi, ele sofreu um problema, acho que um dos filhos dele sofreu um acidente ali, mas glória a Deus, foi só um acidente, né, e assim, foi um susto, melhor dizendo, não houve nenhum dano. Falei, puxa, fiz alguma coisa errada, né? Tá bom, vamos remarcar, remarquei. Aí, passa um tempo, chamei mais gente para me ajudar no satanismo, cada um na ponta de um pentagrama, cinco feiticeiros, a noite inteira lá, aquela parafernália toda de feitiço. E tinha certeza que o homem ia morrer. Aí, vou na segunda vez no encontro, passa uma hora, duas horas, três horas, o homem não vai. No dia seguinte, eu estou no escritório onde eu trabalhava, toco o telefone, secretária da igreja, paz o senhor, diga. Olha, o pastor não foi ao encontro, né, pensei que meus botões, claro, o defunto não veio ao encontro, né? Olha, mas ele sofreu, infelizmente não deu, mas ele sofreu um acidente, deu perda total, PT. Falei, puxa, se não morreu, está internado em algum hospital. Falei, ah é? E me diz uma coisa, ele está em algum hospital? Não, você sabe que não aconteceu nada com ele? Glória a Deus. Sofreu nem um arranhão. Esse é o nosso Deus, né? Não sofreu nem um arranhão, nem um arranhão. Fiquei com raiva, vai me dar seu nome, lançar um feitiço contra você, estou ficando bravo. E era uma mulher cheia do Espírito Santo. E olha, aqui vai uma palavra aos homens, né? A gente vê reunião de oração, maior parte são as mulheres, intercessão, maior parte são as mulheres. O negócio está feio. Eu creio que o nosso Deus é o Deus do impossível. Antes do arrebatamento nós vamos virar esse jogo. O negócio está feio. Já está no segundo tempo da prorrogação, estamos perdendo goleada, né? Mas então vamos virar esse placar aí, vamos participar mais, né? Aí o que acontece? Marquei então, foi marcado o terceiro encontro. Aí eu conversei com os somos sacerdotes, os feiticeiros, as pessoas mais poderosas que eu conheci no satanismo. E eles disseram pra mim esse homem mexeu com a pessoa errada, ele mexeu com o Filho do Fogo, mexeu com o Irodo é o Fuego, ele vai ver só o que vai acontecer, os labaritos do inferno vão pegar ele e tal. Falaram um monte de coisa. E ofereceram, né? Um ritual de sacrifício para matar a vida dele. Então ofereceram os sacerdotes, já disseram que se os demônios realmente cumprissem, né? Com a missão de matar aquele homem, seriam oferecidas 13 vidas como pagamento daquelas entidades para que aquele homem fosse eliminado. Nem sempre a ordem é essa e os sacerdotes assumirem esse compromisso. eram pessoas da mais alta hierarquia que eu conhecia ali. Alguns têm aliança com o próprio Lucifer. Então eu tinha certeza que aquele homem ia morrer. E aí eu fui cheio de orgulho, cheio de soberba, né? Eu devia ser insuportável, acho que eu não me aguentava olhar muito tempo no espelho. E fui ali no escritório da igreja. Fiquei ali esperando. Uma hora, duas horas, o tempo vai passando e eu fico olhando para aquela secretária e pensando com meus botões. É, fala a glória a Deus agora. Quero ver, quero ver. Aí já estou quase indo embora. Já passou mais de duas horas. Eu escuto a secretária. Glória a Deus, pastor chegou. Glória a Deus, pastor chegou. Meus irmãos, eu lembro dessa imagem como se fosse ontem. Ele entrou pela porta da igreja, estava com o Terno Azumarinho da igreja do escritório. Terno Azumarinho, visivelmente abatido, mas ele tinha algo que eu não entendi o que era. Hoje eu sei, é um homem cheio de Espírito Santo. Os olhos dele pareciam que brilhavam. A sensação que eu tinha é que se eu olhasse demais para aqueles olhos, eu ia cair. Eu ia cair no chão, eu ia cair por terra. Senti o medo, o medo que ser humano nenhum é capaz de sentir o medo que vem do inferno. Vem do inferno. Porque o demônio sabia que o tempo dele estava chegando. Tinha que ir embora. Senti pavor humanamente falando, eu não tinha por que temê-lo. Estava no ápice, artes marciais, quebrava tábuas, pilhas e tijolos, aquela coisa toda. Aquele homem não ofereceria perigo do horizonte humano, mas o que tinha nele era infinitamente maior do que eu achava que estava me protegendo. Imediatamente eu tentei contato com a Braxas. A Braxas, você está por aqui? A Braxas? Alô, a Braxas? A Braxas sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. Esse café é Deus. Deve estar completando a oitava volta pelo sistema solar. Correndo até agora. Nada do Braxas. Aquele homem chega pra mim e estende a mão. A sensação que eu tinha é que se eu estendesse a mão e pegasse a mão dele, eu caía. Mantive distância. Falei, pastor, você chegou atrasado, mas nem olhava pra cara dele. Se eu chegou atrasado, sinto muito, eu vou ter que ir embora. Eu tenho um compromisso urgente. Eu teria que sair de lá de todo jeito. Ele falou pra mim, filho, eu tive tanta luta pra chegar até aqui. Vou dizer uma coisa. Deus não precisa de muito tempo pra fazer grandes coisas. Me dá cinco minutos só. Cinco minutos, né? E vamos deixar Deus operar. E eu pensei, bom, cinco minutos eu vou enrolar o cara. Invento uma groselha qualquer e vou embora. Subia, era um sobrado, né? Subimos no andar superior. Ele entrou na sala e eu entrei após ele. Quando eu entrei, ele tranca a porta, a chave, a chave. Na hora, eu lembrei de um desenho que eu via quando era criança, o leão da montanha. Saída, você era pela direita. Olhei e vejo que na janela tinham grades. num rápido cálculo mental, percebi, eu tenho que emagrecer muito pra passar por lá. Meu pijama teria que ter uma listra só, não vai dar. Falei, pastor, sinto de não falar mais com o senhor. Estou sentindo. Ele pega e responde, filho, você não quer falar comigo? Eu não vou falar com você. Eu respiro aliviado, mas ele continua a frase, eu só vou orar por você. Eu vejo a mão crescendo, Daniel, na chão de novo. Sabe, queridos, eu e o chão estavam com tantas intimidades. Estavam tão amigos, tão próximos. E é isso que Deus faz, com o nosso sofismo, nosso orgulho, nossa soberba quando Deus age. Os soldados romanos, o soldado que não tinha nem proteção nas costas, porque o soldado romano não dava as costas ao adversário. Tinha um pequeno pelotão ali tomando conta da túmula provisória de Jesus. O anjo do senhor aparece, o poder de Deus se manifesta. O soldado romano, onde é que está? Na chão também. Aí eu caí ali, caí no chão, perdi os sentidos. Cada vez que eu recobrava meus sentidos, aquela sala estava mais destruída ainda. E eu vi aquele homem inteiro, inteiro ali, tudo destruído à volta dele. Alguma coisa dizia para mim, Daniel, você é faixa preta do que mesmo? Aquele homem nem encostou em você. Você que está aqui no chão, ele está em pé. Alguma coisa, de repente, vinha outra coisa na minha mente, Daniel, cadê os poderes que você tem? Você é o grande feiticeiro, o bruxo, etc. Esses feitiços mais poderosos do inferno, não tocaram esse homem. O que ele tem? A minha mente começou, eu perdi a consciência, voltava à sala mais e mais. Eu fui saber o que aconteceu naquela sala, anos mais tarde, quando eu reencontrei esse homem de Deus, ele foi morar lá, em Vitória, no Espírito Santo. Fui junto com o apóstolo Anelza, na época ali. Fomos juntos até a casa daquele vaso do Senhor. Conversamos, houve um período ali de liberação de perdão, nasceu uma amizade, foi uma bênção, eu pude recebê-lo na minha casa quando eu morava em Araçarigama, no Vale da Bênção. Quando eu completei 33 anos de idade, fizemos uma celebração a Deus ali, tínhamos muitos amigos, esse homem de Deus estava presente, ele pôde contar para mim andando ali, a orla da praia, contando como foi aquele dia. Ele falou, olha Daniel, eu senti naquele dia, na pele, o que o salmista deve ter sentido quando escreveu, mil cairão do teu lado, dez mil do teu direito, mas você não vai ser atingido, porque Deus estava ali, havia Jesus, estava ali na sala, eu não estava sozinho. Deus só me guardou, os objetos voavam na minha direção, mas nada me tocava. Ia para um lado, ia para o outro, mas nada me acertava, o demônio estava com péssima pontaria ali, não acertava o vaso do Senhor, não acerta, porque você está no cem da vontade de Deus, Deus te protege, quem estava dando escândalo era eu ali, quem estava dando aquele demônio whisky, o escândalo, estava eu ali, o demônio canalizando ali, o demônio whisky, e de repente eu vejo aquele homem com aquela placidez, com aquela calma, eu perdi a consciência, lembrei de muitas coisas, lembrei de uma situação que eu estava numa das cerimônias satanistas, são cinco festas principais, uma em cada mudança de estação, e a quinta, o sábado das bruxas, que é o 31 de outubro, foi mudada a data, era 9 de março, depois da reforma protestante, passou a ser 31 de outubro, estava numa das festas, festa da primavera, 23 de setembro, numa fazenda das mediações interior de São Paulo, Ribeirão Preto, e eu tinha ali uma visão das pessoas fazendo a cerimônia, e lembrei disso na sala pastoral caindo no chão, eu me afasto e vejo as pessoas se movimentando ali, e de repente eu tinha o livre-arbítrio naquele momento da cerimônia e participaram ou não, nem sempre tinha, mas naquele momento eu tinha, e me lembro disso na sala pastoral caindo no chão, eu vejo o sol nascendo, o céu começou a despontar, e veio algo falando no meu coração, Daniel, está vendo esse sol? Esse sol que aquece a tua pele, Deus fez o sol, olha para o céu, Daniel, você pode ver a glória de Deus olhando para o céu, eu sempre fui muito relativista, sempre tentando ser muito racional, e Deus falou de uma linguagem que eu pude entender, havia um celeiro ali, falou, Daniel, está vendo esse celeiro? Se você entrar no celeiro e vê o celeiro tudo organizado, arrumadinho, o que você pensa? Olha, alguém toma conta do celeiro, ele não está largado, mas se você entrar e estiver tudo bagunçado, sujo, desorganizado, claro, o celeiro está abandonado, evidente, olha para o céu, Daniel, o céu é perfeito, o movimento de rotação, de translação, a órbita dos planetas, o campo gravitacional, é tudo perfeito, um dia tem exatamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, tudo é perfeito, Deus fez essa perfeição, e mantém essa perfeição funcionando, quando você olhar para o céu e você ver a obra da criação de Deus, hoje o homem com tanta tecnologia não somos capazes de criar em laboratório uma bactéria sequer, o homem capaz de criar coisas, criar é fazer algo do nada absoluto, Deus fez todas as coisas, o homem não é capaz de reproduzir uma simples pétala de rosa, não é capaz de fazer isso, Deus fez todas as coisas, eu tentei me fugir daquela ideia, está vendo essa grama que você está sentado sobre ela, Deus fez a grama, e eu comecei a contorcer minha mente, tentar não pensar naquilo, estava lá, na cerimônia, e alguma coisa dizia, você estava no lugar errado Daniel, não quero você aqui, Deus fez todas as coisas, o diabo não é capaz de fazer um capim sequer, e lembro disso na sala daquele pastor, olhei para ele, aquele homem tinha uma alegria, sabe, um sorriso aberto, largo, tinha olhos cheios de alegria, e eu não tinha alegria, eu tinha bolsões de alegria, ilusão de alegria, nas festas, nas drogas, os alucinógenos ali, estava uma pseudo alegria, chegava em casa, trancava a porta do meu quarto, ia dormir, não tinha alegria, tinha pesadelo, tinha noites eternas, tinha insônia, não podia cortar meu dedo, aquilo para mim já era uma coisa trágica, ver sangue me traumatizava, muitas vezes eu andava pela rua, via o dia, o sol maravilhoso, me sentia imerecedor do sol, meu Deus, eu não mereço nem esse sol, como é que o Senhor pode permitir que eu tome esse sol, que esse sol vem até mim, e aquilo ali foi uma coisa que me traumatizou bastante, eu vi coisas no inferno e na terra, que eu prefiro realmente esquecer, é claro, a lembrança existe, mas Deus tem tratado o meu coração para que o sentimento da lembrança não venha a florar, mas é um assunto que eu prefiro não abordar profundamente, e ali, noites, eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu não sabia o que era alegria, eu não sabia o que era paz, eu andava como balão à deriva, eu tinha aquela ilusão de poder, mas uma pessoa vazia, uma pessoa triste, sem nada, sem Jesus, sem nada, e aí eu vejo aquele homem alegre, feliz, ele tinha uma alegria que transcendia o meu entendimento, a minha compreensão, como é que esse homem pode estar em pé, os demônios mais poderosos do inferno foram convocados para matar ele, e o homem está em pé, porque ele conhecia o autor da vida, ele estava protegido pelo autor da vida, eu não sabia, eu abracei aquele homem com toda a força que eu tinha nos meus braços, falei, homem de Deus, me ajuda, me ajuda, sai desse inferno, você não sabe o que eu tenho vivido, ele falou para mim, Daniel, você não pode ver, mas está tendo festa no céu, seu nome vai ser escrito no livro da vida, festa no céu, ele disse, ele disse para mim, falou, Daniel, você consegue imaginar o tamanho de Deus? Eu falei, não consigo imaginar, pastor, deve ser infinito, esse é o tamanho do buraco, do abismo que está no teu coração, é infinito, nada preenche, nada vai preencher, só Jesus vai encaixar perfeito, só Jesus vai encaixar aí, só Jesus, eu falei, mas pastor, você não sabe quem eu sou, não sabe o que eu fiz, ele falou, não importa, hoje as portas da Jerusalém se abrem, Jesus vai abrir os braços, e você vai ser bem-vindo à sala do trono, e eu nunca tinha escutado aquilo que eu era bem-vindo em algum lugar, sempre que eu chegava, as pessoas se afastavam de mim, as pessoas tinham medo, mesmo depois que me converti, foi um período de tratamento de Deus, as pessoas que sabiam da minha história, se afastavam de mim também, porque achava que os demônios iam pegar, ia ter retaliação e tudo mais, e hoje eu louvo a Deus pelas alianças que o pai tem me dado, pelos amigos, pela minha liderança, pelo pastor Birajara, pelo Sérgio, pela Ediane, pelo André, pela Karen, por pessoas que tem estado ao nosso lado, tem feito diferença, pelo Dourado, pelos amigos que a gente tem feito aí, por esse imenso Brasil, eu dou a Deus por tudo isso, mas no começo foi um tratamento de Deus ali, ali, aquela sala pastor, eu abracei, me ajuda, me ajuda a sair, me ajuda a sair, ele pegou, me abraçou, falou, hoje Jesus, hoje vai te curar, vai te libertar, quando você sair daqui, você vai olhar para cima, não vai ver apenas um Deus não, é um pai que nunca vai te abandonar, ele me ajudou a fazer oração, ele orava e eu repetia, ele orava e eu repetia, foi muito difícil aquela oração, eu caí, perdi a consciência muitas vezes, me machuquei, mas quando eu dei o amém final, queridos, eu fui invadido no meu coração, por uma paz e por uma alegria, que eu não troco por nada desse mundo, não tem preço, não tem preço, ter o selo do cordeiro, não tem preço, não tem preço, saí de lá com o corpo todo machucado, mas o coração estava leve, cheio de alegria, a vontade que eu tinha, era de pegar um cachorro desse rua, sabe esses bem viralata mesmo, dar um beijo na boca dele, cachorro, Jesus te ama, queria evangelizar todo mundo, cheguei na casa da minha mãe, na época minha mãe não permitia ter cachorro, não gostava, achava que fazia muito trabalho, mas eu tinha outros bichinhos, eu tinha duas maritacas, dois pássaros pretos, tinha uma tartaruga e um peixinho, e aí falei para a bicharada, olha, Jesus ama vocês, estava ministrando os bichinhos lá, e tocou o telefone, era um sacerdote do satanismo, ligou para mim, e falou, Daniel, você fez a escolha errada, satanismo é um caminho sem volta, não há retorno para você, e eu disse para ele, e falei, olha, nós damos o nome de Zórdico no livro, e falei, olha Zórdico, vou dizer uma coisa para você, Jesus te ama, Jesus quer restaurar a tua vida, olha, o diabo não pode fazer um só capim, medite nisso, medite nisso, desligou o telefone, desligou o telefone ali, aí, eu fui dormir, aquela noite, queridos, foi a primeira, de muitas noites, que eu vim a dormir bem, eu não dormia direito, muitas pessoas, às vezes, compram um colchão, mas não podem comprar o sono, eu não tinha sono, eu tinha pesadelo, todos os dias, eu tinha pesadelo, todos os dias, gritos, sons, ficavam na minha cabeça, e aquela noite, foi uma noite de paz, e tranquilidade, eu me senti, realmente sustentado, pelos braços de Jesus, acordei feliz, alegre, fui dar bom dia, aos meus bichinhos, hábito que eu tenho de fazer, até hoje, e aí, fui ver, todos os bichinhos, estavam mortos ali, para quem tem um animal, de estimação em casa, sabe que o animal, se torna uma extensão da família, então, eu tinha muito amor, para aqueles bichinhos, e todos eles, estavam mortos, me cortou o coração, até que nós aprendemos, alguns princípios espirituais, que a gente compartilha, nos seminários, e hoje, graças a Deus, diabo não toca, nem no bigode do meu gato, mas, apanhamos um pouco, para aprender, aí toca o telefone, de novo, aquele sacerdote, os órticos, esses animais morreram, e eu comecei a chorar, e falei, morreram, por que vocês fizeram isso? O próximo é você, hoje, você tem um compromisso conosco, eu tinha uma cerimônica, eu tinha que participar lá, você tem um compromisso, uma cerimônica, eu estava evitando, a todo custo, e eu estava procrastinando ali, e Deus sabia todas as coisas, eu ia ter que fazer algo, que eu não queria fazer, e Deus está no controle da história, é Deus que controla, não é o diabo que controla, me resgatou no tempo certo, no momento certo, antes que eu tivesse, talvez, um trauma permanente na minha vida, sei lá, o que ia acontecer, mas Deus me livrou do laço do passarinho, aí, aquele homem falou para mim, você tem uma cerimônia conosco, você tem um compromisso hoje, conosco, e a data, astrológica, cabalista, tudo preparado lá, e falou, nós vamos nos buscar na sua casa, morava aqui perto, algumas quadras aqui, ali uma travessa, vindo da Pompeia, perto ali do hospital São Camilo, e ele disse, nós vamos nos buscar na sua casa, normalmente os locais, onde eles me buscavam, eram em frente à igreja, a igreja católica, ficava ao lado do hospital, passavam com o veículo, me levavam até as reuniões lá, e naquele dia, eles disseram, vamos nos buscar na sua casa, eu tive muito medo, confesso a vocês, tive muito medo, peguei minha bicicleta, pedalei até o parque de Ibirapuera, e estacionei a bicicleta em frente, o batalhão do exército, falei, vingilidade, achava que o exército ia me guardar, parei ali, o guarda, vem com muito amor para mim, falou, você não pode ficar aqui não, só 100 metros da guarita, mas 100 metros da guarita, eu vou me pegar, não, tomar tiro se ficar aqui não, tiro não, a gente conversa, fiquei do outro lado, e fiquei acenando para o guarda, eu não sabia se ele estava me vendo, o capacete parece que tapava a visão dele, e eu fiquei acenando ali, para ver se ele estava me vendo, aí depois, uns 10 minutos, ele fez um gesto sutil, ok, estou te vendo agora, para, por favor, fiquei ali, olhando aquela grama, senhor, tu fez a grama, senhor, estou com posse dessa palavra, o diabo não pode fazer nenhum capim, me protege senhor, comecei a ver a noite, caindo, comecei a ver as estrelas espontando no céu, cada estrela que aparecia, eu falei, ai, Deus fez essa estrela, Deus fez esse mando de estrelas, para quando eu olhar para cima, saber, Deus, o criador fez todas as coisas, e vai me proteger, foi minha primeira oração, sozinho, olha, Deus é misericordioso, ele escuta, querido, a oração, o mais simples que seja, falei, senhor, Deus, você lembra quem eu sou? Olha, é o Daniel, mas não vai errar de Daniel não, viu senhor, é o Daniel que se converteu ontem, passei CPF, IG, ficha cadastral para Deus, filiação, endereço, fui específico na oração, pelo menos, aí, eu tenho certeza que foi Deus, passou a noite, e não foi aquele homem, aqueles homens de verde ali, que me protegeram, não, mas foram o senhor dos exércitos, foram os anjos do senhor, que se acamparam ali, me protegeram, e nós não temos ideia, do que é o anjo do senhor, se acampar a nossa volta, a palavra diz que 185 mil homens, foram destruídos por um anjo do senhor, o exército de Sennacherib, um anjo, e esses anjos, Deus não olha para acampar ao nosso redor, é privilégio dos filhos de Deus, é privilégio de Deus, aí, começa uma nova vida, de conversão, conversão significa mudar o caminho, e nessa nova vida de conversão, minha vida foi sendo transformada, a cada dia por Deus, a cada manhã, e hoje, a cada dia que eu acordo, eu agradeço a Deus, por essa libertação, por algo que Deus fez na minha vida, eu quero deixar para você, esse registro, que você possa ter o próximo ano, em vez de você pensar, nas coisas que você pode ter, no carro, na conquista disso, daquilo, conquista o seu coração para Jesus, eu creio que, o seu contato com Jesus, é a maior das bênçãos, que você pode ter, nada pode substituir, e é uma coisa, que ninguém pode roubar de você, o ladrão não pode roubar, é onde está o seu tesouro, ali está o seu coração, onde está o seu coração, está o seu tesouro, o seu tesouro tem que estar lá nos céus, que isso seja uma palavra profética, de incentivo na sua vida, que maior aquele que está em ti, do que aquele que está no mundo, que o nosso Deus, é o Deus do impossível, que podem cair dez mil de um lado, mil do outro, mas você não vai ser atingido, que você é filho de Deus, que as bênçãos do Senhor, vão te acompanhar, por onde quer que você vá, as bênçãos vão te acompanhar, você será bendito ao entrar, e bendito ao sair, eu profetizo isso na tua vida, que você tenha um ano de vitória, de bênção, e que seu coração seja cheio, cheio do Espírito Santo de Deus, é isso que eu tenho pra tua vida hoje, em nome de Jesus, provado seja o nome do Senhor Jesus, Algo mais pra nós ainda hoje? Quem aqui hoje, veio aqui nesse local, sabe que Deus trouxe você aqui, diz uma coisa, quem teve lutas pra chegar aqui hoje, levanta a mão, tá vendo que você não é o único, né meu irmão, mas Deus te trouxe, trouxe você aqui com um propósito, né, Deus não faz nada, por acaso, não existe acaso no reino de Deus, trouxe você aqui com um propósito, eu quero pedir que, o irmão que ministra o teclado, que possa, estar ministrando pra nós, uma adoração a Deus, pra que nós possamos entrar, a sala do trono, e pedir a esse Deus, que tudo pode, que pode fazer todas as coisas, possa hoje transformar a sua vida, de uma forma, que você vai se lembrar, e marcar pro resto da sua vida, que hoje você possa sair daqui, com uma marca, com o selo do cordeiro, e por onde quer que você andasse, lembra que os anjos do Senhor, estão à sua volta, mas antes eu quero fazer, dois apelos, que o Espírito Santo me coloca, primeiro, eu quero me dirigir, a você que veio hoje aqui, e que ainda não teve, essa experiência, tremenda com Jesus, que ainda não conhece a Jesus, de verdade, que ainda não teve, esse privilégio, de provar a paz, que transcende o entendimento, que não teve esse privilégio, de provar a alegria, mesmo dentro da tribulação, Deus é capaz de trazer alegria, porque a alegria no Senhor, é a tua força, se você hoje está aqui, e quer fazer parte, dessa família de Jesus, quer ter seu nome, escrito no livro da vida, ergue a tua mão alta, nós vamos orar pra você, pra que hoje, você possa sair daqui, olhar lá pra cima, e dizer lá, não tem apenas um Deus, tem um pai que me ama, e que nunca vai me abandonar, hoje eu tenho certeza, a família de Jesus, vai estar crescendo, amém, louvado seja o Senhor, eu vou ser um pouquinho mais específico, que Deus me mostra, que tem mais gente, você um dia, foi no altar de Deus, e aceitou Jesus, falou, pai, transforma a minha vida, aceito a ti, como meu Senhor e Salvador, só que você foi convencido, não foi convertido, a conversão foi na sua mente, não desceu pro coração, quando você tem um encontro com Jesus, a tua vida tem que mudar, quando Paulo teve um encontro com Jesus, nunca mais a vida dele foi a mesma, quando Jacó teve um encontro com Deus, nunca mais a vida foi a mesma, o andar dele mudou, quando você tem um encontro verdadeiro, com o Criador de todas as coisas, com o El Shaddai, com o Todo Poderoso, tua vida tem que mudar, tem que transformar, o seu querer, o seu pensar, o seu sentir, o seu agir, você precisa de transformação, porque conversão gera transformação, mas o Espírito Santo me mostra, que pessoas aqui, ainda não provaram de transformação, precisam de uma conversão de verdade, e hoje Jesus bate a porta do teu coração, pedindo, quer entrar, quer entrar, ergue tua mão, vá, Senhor Senhor, Senhor Deus, e Pai, toca essas vidas Senhor, toca essas vidas de uma forma especial, a você que está em casa, a você que está assistindo esse DVD, que você seja tocado pelo poder do Espírito Santo, que hoje você possa ter um voto diante de Deus, minha vida não vai mais ser a mesma, eu sou chamado amigo de Deus, ergue tua mão, segura nas mãos o Pai, que é isso que Jesus faz conosco, você é bem-vindo à sala do trono, você senta-se à mesa com o Rei, e a toalha da graça de Deus, cobre o seu pecado, cobre a sua transgressão, cobre as suas falhas, você é privilegiado em fazer parte da família de Jesus, e se morre bem que você pode ter na sua vida, ser chamado amigo de Deus, não há privilégio maior nessa terra, do que ter Jesus, como seu amigo, seu aliado, e olhar para o alto, e saber que tem um Pai que me ama, que nunca vai me abandonar, que a partir de hoje, você tem um novo caminhar com Jesus, você que ergueu a mão, repete comigo essa oração, Senhor Deus e Pai, eu te recebo, eu te recebo a Jesus o Cristo, o verbo que se fez carne, eu recebo a ti, a Jesus o Cristo, e foi crucificado por amor a mim, eu recebo a ti, Jesus o Cristo, o Messias, que verteu seu sangue por amor a mim, que foi crucificado sem dizer uma só palavra, e ressuscitou o terceiro dia, e está à destra do Pai, Senhor dos Senhores, eu te recebo Pai, como meu único Senhor e Salvador, o Senhor é o único caminho, a única verdade que me traz vidas, Senhor, a vida em abundância, eu recebo Pai, entra na minha vida, entra no meu coração, que o Senhor possa tabernacular em minha vida, faça de mim Pai, teu templo, e que eu seja Pai, receptáculo santo Pai, da tua grandeza Senhor, e que o Senhor possa olhar para mim Jesus, e dizer, com alegria, com orgulho, se ali vai, o meu filho amado, ali vai minha filha querida, que tem feito a minha vontade, que o Senhor possa olhar para mim e dizer, valeu a pena, o açoite, os cravos, as humilhações, a cruz, valeu a pena, porque meu filho, minha filha tem me honrado, ensina-nos Pai, a te honrar com nossos lábios, nossas atitudes, nossa vida Pai, que nossas vidas hoje Pai, sejam consagradas, diante do teu altar Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos, nossas vidas diante de ti Senhor, muda, o meu querer, o meu sentir, o meu agir, o meu pensar Senhor, transforma a minha vida, que hoje eu possa provar a Deus, a paz que transcende o entendimento, a alegria, que somente um filho de Deus pode ter, me ajuda Senhor, me ajuda a ser um vaso de honra, um carvalho de justiça, a cada dia, eu te recebo Senhor, hoje eu sou chamado, amigo de Deus, em nome de Jesus, está selado essa oração, hoje o inferno, está sendo saqueado, está sendo saqueado, você é nova criatura, você é nova criatura em Cristo, louvado seja o teu santo nome, faça parte de uma igreja, viu, brasa fora do braseiro, esfria, tem que estar dentro do corpo de Cristo, tem que fazer parte da igreja, agora um segundo apelo a vocês, meus irmãos da fé, se você tem sentido que, tua vida não está engrenando, vamos colocar hoje, uma aliança especial com Deus, vamos renovar a nossa aliança com o Criador, e todas as coisas, se hoje você sente que, realmente você está precisando, renovar essa aliança com Deus, e ser cheio do Espírito Santo, novamente, fica em pé onde você está, vamos buscar de Deus, a plenitude do Espírito Santo, Pai Celestial, nos ajuda a Deus, nas nossas fraquezas Senhor, nós nos posicionamos Pai, diante do teu altar Senhor, em humildade Pai, e pedimos Espírito Santo de Deus, nos ajuda na maior, e mais difícil das conquistas Senhor, conquista Pai, nossos corações para ti Senhor, Oh Pai, que nós possamos viver o cristianismo Pai, não apenas de falar Senhor, Oh Pai, que nós possamos conhecer a ti, de ver com os nossos olhos Pai, ver o teu sobrenatural, o teu toque, o teu amor a cada dia, a cada manhã, resgata, Paizinho, em nosso meio, os princípios da igreja primitiva Senhor, que nós possamos verdadeiramente, ajudar mais uns aos outros Senhor, Oh Pai, porque aquele que tem o poder, de fazer o bem, e diz, passe amanhã, isso não é cristianismo Pai, quantas vezes nós cantamos, precioso é para mim querido irmão, mas encontramos com o irmão na rua, nem cumprimentamos Senhor, Oh Pai, nos faça provar um cristianismo verdadeiro Senhor, onde o amor de Cristo, flui em nosso meio Pai, profetizo Pai, na vida de cada um dos meus irmãos, que o próximo ano, será ano de vitória, porque terão corações, inflamados pelo teu amor Senhor, cheios do teu poder, da tua unção Pai, enche esses corações, reacende a chama da fé Pai, daqueles que já não tinham mais fé, coloca Pai, amor nesses corações, Pai, corações que já estamos sentindo, às vezes, esvaindo o amor, Oh Pai Celestial, restaura os lares, as famílias Senhor, que essa é a maior, das nossas conquistas Pai, que todo o resto, vai vir depois, que em primeiro lugar Deus, nós possamos procurar, o seu reino Senhor, enche Pai, esses vasos de honra, com uma nova porção, do teu Espírito Santo Senhor, e se há algum pecado, que tenha incomodado a tua vida, esse é o momento de confessar, abra teus lábios, e confessa diante do altar de Deus, que pecado confessado, é pecado perdoado, Deus inclina os ouvidos, para ouvir nossas petições, e que o acusador, nunca mais, venha te tocar com isso, nunca mais, venha te acusar, daquela área, que você não tem conseguido vencer, porque hoje, você vai conseguir, pelo poder do Espírito Santo, hoje você vai conseguir, pelo poder da oração, em concordância, onde dois concordam na terra, está ligado nos céus, eu acho que nós somos, mais de mil aqui, está ligado nos céus, essa oração, hoje tua vida, vai ser diferente, Pai Silencial, aqueles que precisam, Pai, de um toque especial, toca Jesus, Pai, abra os olhos, os teus filhos, para que possam ver, os teus querubins, a nossa volta Senhor, para que possam ver, os teus anjos aqui, que nos ladeiam, que nos protegem, que nos guardam Senhor, para que rios, de água viva, do teu amor, flua em nosso meio Senhor, e nós possamos sair daqui, com uma certeza, nós somos mais, mais, mais do que vencedores, por meio daquele, que nos ama, nós saímos hoje daqui, Paisinho, como tochas de fogo, ó Pai, que esse amor, seja multiplicado, nessa nação Senhor, que a conquista, desses corações, Pai, seja algo perene, no teu reino Senhor, e que seja, um fator multiplicador, que você possa conquistar, muitas vidas, para Jesus, com a tua vida, com o teu testemunho, com aquilo que você vive, com aquilo que você prega, que o Espírito Santo, hoje esteja derramando, uma nova unção, para a tua vida, um bálsamo, e é no nome Santo de Jesus, que nós ouvamos, e te agradecemos Pai, obrigado Jesus, recebe Pai, a nossa adoração Senhor, é para ti Jesus, Santo, 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 a terra toda, será cheia, da tua glória, a começar, de nossos corações Senhor, Obrigado Jesus, Obrigado Senhor, nós te amamos Jesus, nós te amamos Pai, nós te amamos, peça bem-vindo, em nosso meio Paisinho, recebe a nossa adoração, porque hoje é dia de vitória, hoje o inferno, está sendo envergonhado, e o reino de Deus, exaltado, que eis que o exército, está nascendo, há um remanescente, fiel nessa nação, que está sacudindo o inferno, que vai conquistar, vidas, lares, para Jesus, cidades para Jesus, o inferno, está tendo uma grande surpresa, porque eis que o exército de Deus, está se movimentando, você está aqui, para fazer parte da história, guerreiro, você não está vendo, a história passar não, você faz parte, você foi escolhido por Deus, desde o ventre materno, para fazer parte, dessa história, de restauração, obrigado Pai, por esse banquete, na tua presença Jesus, nós te amamos Pai, nós te amamos Jesus, obrigado Jesus, obrigado Pai, obrigado Jesus, obrigado Jesus, a tua unção é palpável, em nosso meio Pai, podemos tocar a orla, de suas vestes, você possa tocar, a orla da veste do Senhor, e ser curado, daquele trauma, daquela dor, das palavras, que feriram teu coração, recebe, porque hoje é dia de cura, na tua vida, de libertação, você é livre, você é livre, você é livre, oh Senhor, obrigado Pai, incendeia mesmo Senhor, que jamais se apague, a chama do altar, de nossos corações, jamais se apague, que nós jamais venhamos Deus, envergonhar, o teu santo nome Pai, mas que nós possamos Pai, engrandecê-lo Pai, tu és o nosso convidado, principal Jesus, recebe a nossa adoração Pai, sem ti nós nada somos, obrigado Jesus, obrigado Senhor, louvado seja o Senhor dos Exércitos, que esse amor possa ligar a igreja, e que esse amor cresça na tua vida, como uma bola de neve, seja o nosso sal速ismo, e que o Senhor ela foi, então a minha mãe toda querendo,